Vamos falar de Dona Xuxa Meneghel. A apresentadora recebe uma notícia bombástica, contratada atualmente da TV Record. Foto na tela de Dona Xuxa Meneghel. Ela vai estar num dos principais programas da Globo. E o que me espanta, a Record liberou. Eu acho que a Record já entendeu que não tem mais como segurar a Dona Xuxa Meneghel. No último final de semana, se não me engano, o Faustão mostrou o livro da Xuxa e divulgou que o livro havia sido lançado. A Globo está numa paixão. Outro dia, durante o programa Mais Você, com a Ana Maria comemorando os seus 21 anos de Mais Você, foi tocado uma música de Xuxa, aquela do Parabéns e tal. E aí, gente, todo mundo está falando que Xuxa está realmente de volta à TV Globo. Segundo o Fábio de Oliveira do jornal O Dia, é o mês de dezembro que vai marcar o anúncio que confirma a volta de Xuxa para a Globo. Por que, Eric? Por que, gente? No próximo mês, a Record autorizou a Xuxa entrar no ar na Globo em uma matéria, uma entrevista que o Fantástico vai fazer com a Xuxa. Ou seja, o principal programa de domingo, a Revista Eletrônica, né, que é muito importante para a Globo, vai destacar a Xuxa Meneghel. A última participação da Xuxa no Fantástico foi numa das reportagens na qual ela sumiu ao Brasil que havia sofrido abuso sexual quando era criança. Foi uma entrevista que viralizou na época e a Xuxa recebeu até críticas, muito tempo. A Xuxa Meneghel, gente, ela vai participar do Fantástico. Ela gravou para o Tata Werneck, para o Lady Night. Ela esteve no Conversa com Bial, se não me engano, também no Altas Horas. Ou seja, é uma sequência de programas. E segundo informações dos bastidores, essa é uma técnica da TV Globo que está adotando para mostrar para o público da própria Globo que a Xuxa está de volta na emissora. Para ir em dezembro, segundo o Fábio de Oliveira, confirmar a contratação da Xuxa. Exatamente. Eu te fiz a pergunta, você não respondeu. Por quê? Por que a Globo está aguardando até dezembro? Porque é quando acaba o contrato com a Record. Ah, exatamente. É quando acaba o contrato com a Record. E a Record que tem explorado a Xuxa, né? Vamos falar aqui. É, a Record tem colocado a Xuxa em todo tipo de programa. Para trabalhar até lá e trabalhar, minha filha. Acho que a Record sabe que a Xuxa vai embora e está querendo usar a imagem da dona Xuxa em tudo quanto é lugar, né? Exatamente.